O senhor falou daí da segurança, disse que não, a gente tinha que ter discutido segurança, perdão, fronteiras, armas e tudo mais. Sistema prisional do Brasil é muito falho, não, na visão do senhor. Falta primeiro investimento. Só investimento resolve? Vamos lá, parte dele. Fronteiras abertas, armas. Estão querendo até derrubar avião, deram um tiro no dia desse. Não está, Datan. Datan que está chegando da Espanha, me parece. Que a mistura daqui a pouco, se virar isso moda, eles vão fazer tiro ao alvo. Então é brincadeira, gente. Então eles estão mais bem armados, né? Então, primeiramente, nós temos que dar ao preso a possibilidade dele trabalhar. Ele poderia muito bem, todo preso já condenado, vai para a colônia agrícola, ele vai trabalhar, viver do seu salário, pagar a sua estadia na prisão e o restante, inclusive, que ele ganhar, volta com a família. Isso é o correto. E não ficar lá essa promiscuidade. Outra coisa, seleção, né? De quem? Está lá. Os líderes separados. Nada desse negócio de celular assim, fazendo contato. Então está tudo errado. O povo sabe. O povo é sábio. O povo é sábio. O que não são, são as autoridades que não colocam e não implementam as ações e as medidas necessárias para suprir esse problema e essa necessidade, que nós queremos. Todo mundo sabe. Agora, adianta já depois que já arrombaram a porta, ah, mataram o 10, decolaram o 20. Ah, brincadeira. Está lá o dinheiro lá, suspenso, 400 milhões desse ano passado, não invertiram. Agora vem também o setor de lojas humanas dizer que esses preços são bonzinhos. Estão se matando entre eles. Não, não é assim não. Nem lá, nem cá. Queremos o equilíbrio. Por isso que eu sou de centro. Eu quero fazer o quê? Algo que seja unificado a nível de país com o propósito que o povo sabe. O povo é sábio. Por exemplo, bolsa família. Eu trocaria por salário família integral. 800 ou 900 reais se tiver o salário. Dava as pessoas para elas terem dignidade, sua dignidade restabelecida. Em vez de 300 reais humilhados, que a pessoa da ZEN trabalha, ela quer trabalhar. Essas 25 milhões de pessoas teriam um crachá federal. Eu faria convênios com o governo federal, com os estados e municípios e cederia essas pessoas do salário família para trabalharem em frente de trabalho, em creches, abertura de ruas e avenidas, pós-artesianos. Tem o que fazer e trabalhar. E dar a este povo de volta a sua dignidade. Depois de dois anos, ela então iria buscar o mercado de trabalho, restabelecer a equidade. Agora, jogar 25 milhões fora, inclusive para morto, pagar bolsa gato. Como dizem, tem gente aí que tem mil bolsas na mão e ele distribui politicamente para quem quiser. Está tudo errado. E quem paga essa sangria de 25 bi? É o povo. Como um todo. Então está tudo errado. Salário família. Fazer como o Frank Delano e o Rússio fez em 1929. Que debelou a crise da bolsa. Os Estados Unidos quebraram. Ele então deu pleno emprego. O cara abriu o buraco, recebi o dinheiro. Podia fechar o mesmo buraco. Mas trabalhava. De graça não. Sim. Agora, presidente Levi, o senhor... A gente estava conversando da questão do sistema prisional. A ressocialização desse sistema nosso? O senhor falou aí da questão dos direitos humanos e tudo. Mas eles, de certa forma, tentam dar uma condição melhor para o preso dentro do... Olha, se você colocar... Primeiro, trabalho. Então você já tem uma terapia ocupacional. Se você der Deus, religião a essas pessoas, humanização é isto. Procurar dar a essas pessoas um sentido devido a existência de alma também. Não é só do corpo. O corpo é do Estado. Mas a alma é de Deus. A alma é de Deus. Nós estamos matando uma alma ali. Então é necessário ter um equilíbrio. Questão também de doenças infecciosas. E esse cara lá não tem médico. Está morrendo. Então tem tudo. Tem processo de humanização, tem processo de disciplina, tem processo de trabalho. Um conjunto. Mas não vem nenhum desses caras de direitos humanos dizer que não sei o quê. Isso acontece em partes do mundo todinho. Agora nós temos que resolver. Com investimento. Agora, adianta você pagar mil e tantos reais por preso lá e não dar para uma criança que no futuro será o futuro preso? Que não ganha cem reais para educação? Então é o equilíbrio. É fazer tudo, repactuamento nacional com muito equilíbrio. Dinheiro tem. Sabe onde está o dinheiro? Na mão do banqueiro. Esse ladrões que subtrai da população bilhões e bilhões. Tem que tirar deles e botar na educação. Na saúde que está em inferno, meu Deus do céu. Eu fui hospitalizado no meio de dez anos e vi lá como é que trata as pessoas. Que péssimo. E eu ainda estava num lugar razoavelmente bom. Imagina os que vão para o sul. Não era público. Não era público. Não era público. Eu pude pagar porque estão no plano de saúde. Agora, quem tem plano de saúde? Eu te pergunto. Um plano de saúde. Um plano de saúde do SUS, péssimo. Então nós temos que dar. Por exemplo, tirar imposto de remédio. O Estado não pode ser ele, o empresário de remédio, porque ele ganha imposto de 40% a 80% um remédio. Do sonizar um remédio que seja de câncer, ele paga imposto. Meu Deus do céu. Isso é demais. Para que ganhar dinheiro se a pessoa precisa de saúde para trabalhar, saúde para comer, e ele sai do mercado de trabalho na medida que ele vai para um posto médico? Ele então não produz. Então está tudo errado. E isso que eu estou andando no Brasil agora, para repactuar, para ter uma repactuação com a sociedade e mostrar que tem pessoas que têm ideias e conceitos. E se naturalmente a sociedade achar que eu sou útil, eu estou. Se não for, seria mais um. Mas eu estou sempre na mesma linha. Temos que tirar dinheiro de onde tem e colocar onde não tem. E o povo quer isso. É dividir o bolo da receita da riqueza nacional, que é muito grande, mas está sendo julgado em Cuba. Está julgando na Angola, na Nicarágua, julgado fora, na mão das grandes empreendedoras que julgaram fora 3 trilhões de reais nos últimos 12, 13 anos.